Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Bom, o professor André tá fazendo esse videozinho aqui, já pra antecipar alguma polêmica, né? Por que que eu tô fazendo esse videozinho aqui? Na verdade esse vídeo é um convite a vocês, tá? Pra nossa live que vai acontecer segunda-feira agora, dia 1º de junho de 2020. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Lá no meu Facebook, tá? Eu faço as minhas lives sempre aqui no meu Facebook, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui no meu Facebook, tá? André de Boa, tá vendo? E toda segunda-feira às 19h nós temos nossas lives lá no Face, tá? Convidando a vocês. O que que eu fiz? Eu fiz uma votação com alguns temas e o tema vitorioso foi que eu explicasse pra vocês os conceitos de direita e esquerda na política, né? Aí eu já fiquei preocupado com esse tema, por quê? Porque esse tema, né, é um tema que gera muitas emoções, tem gerado muitas emoções, tanto no Brasil como no mundo de uma maneira geral, sobretudo nas eleições, a partir das eleições dos Estados Unidos em 2016 e as eleições no Brasil em 2018. Então o que que eu preparei aqui? É preciso que a gente saiba diferenciar algumas coisas, tá? Pra que a gente consiga chegar na segunda-feira tendo essas coisas na cabeça, e a gente sabendo, né, fazer discussão sobre direita e esquerda, que não é o motivo desse vídeo, tá? E o que que eu preparei aqui pra vocês? Preparei aqui um material sobre pautas e segmentações sociais. Vou colocar esse material aqui do meu drive, o linkzinho, embaixo desse vídeo aqui do YouTube, tá? Pra que a gente entenda que as pautas determinam, né, alguns segmentos sociais. Por isso que a gente divide, assim, a sociedade em segmentos, não é isso? Liberais, conservadores, intervencionistas, liberais. Só que isso tem a ver com algumas pautas desses grupos, tá? Como a gente pode chamar também de coxinhas, mortadelas, bolsominions e vermelhos e comunistas. Enfim, se bem que eu não gosto muito desses termos, não, né, dessas peças. Porque eu acho que elas têm mais objetivos políticos do que objetivos pedagógicos pra que a gente explique. Tá? E eu sou professor, né, então vamos lá. Agora, como diz a minha amiga Gabriela Prioli, né, menos emoção e mais razão. Vamos lá. Então, o que que acontece aqui? Esses, eu vou fazer aqui, propor uma divisão aqui, segundo a pauta desses grupos, tá? Eu vou fazer uma divisão aqui, ó, de pauta de ordem moral, tá? Pauta de ordem econômica. Ué, não abriu aqui o meu arquivinho. Sobre o social. Bom, de qualquer forma, vou colocar aqui pra vocês, tá? Pauta de ordem econômica, pauta de ordem social e pauta de ordem política, que é onde eu quero chegar lá na minha live segunda-feira, tá? Que aí sim a gente vai falar de direita e esquerda na política, certo? Bom, então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui com vocês, né? Eu vou explicar como que essas pessoas organizam as suas pautas, as suas demandas, tanto pro Estado, pro governo, quanto pra sociedade. Quando a gente fala de pauta moral, a gente tá falando da ordem moral, do julgamento moral das pessoas, né? Nós, de nós viventes, né? Das pessoas, nós aqui que estamos no século XXI, no ano de 2020. Quando a gente divide o grupo socialmente, a gente usa o termo segmento. É como se a gente, né? É, cortasse a sociedade, né? Em grupos. Por isso que é segmento social, tá? Aí eu vou falar aqui das pautas sociais, tá? Eu dividi aqui, claro, né? Eu fiz uma divisão de forma dual, tá? Uma divisão aí em dois polos. Bipolar, tá? Em todas elas, em todas as pautas que eu vou trazer aqui, tá? Então, essa pauta liberal, de ordem moral, tá, gente? Os liberais, eles são a favor do aborto, eles são pró-liberdade de gênero, então eles acham que as pessoas podem desenvolver os seus gêneros, né? A pessoa pode ser heterossexual, a pessoa pode ser transexual, a pessoa pode ser homossexual, enfim. E inúmeros gêneros sem nenhum problema, já que, para os liberais, isso é uma escolha de ordem individual, de ordem pessoal, né? Não é uma escolha, né? Na verdade, é uma determinação, tanto de ordem biológica, quanto de ordem social, tá? Desculpem o uso da palavra escolha, mas é uma identificação, tá? É melhor usar o termo identificação. Então, vamos lá. Eles são favoráveis ao casamento gay, ao Estado laico, e eles dizem que todas as tradições são invenções da sociedade, são construções humanas, da ordem da invenção, beleza? Temos os grupos conservadores, né? Que defendem os valores civilizacionais ocidentais, né? Nós somos uma sociedade forjada, né? Historicamente, né? O que a gente vai chamar de sociedade greco-cristã, greco-ocidental, né? Nós temos ali origens históricas, tanto na Grécia, quanto em Roma, né? Que vai nos forjar enquanto sociedade ocidental, né? Que tem ali valores ligados, tanto ao mundo antigo greco-romano, quanto ao mundo, né? Da passagem da antiguidade para a Idade Média, que, com o surgimento, com o advento da religião cristã, tá? Eles defendem valores de ordem religiosas, tá? São contra o aborto, são favoráveis às tradições, E eles dizem que todas as tradições são naturais E defendem essas tradições por elas serem naturais Naturais da nossa sociedade, tá? Enquanto que os liberais dizem que as tradições são inventadas, os conservadores vão dizer, vão tentar naturalizar as tradições, tá? Não quero fazer aqui nenhum julgamento, né? Como eu já falei, tá? Um dos exemplos de conservadores que eu coloquei aqui é a própria Damares Alves, né? Ministra das Mulheres, da Cidadania, tá? E exemplos de liberais, né? Nós temos, por exemplo, vários políticos do próprio PSOL, né? O PSOL é muito liberal nas pautas de ordem moral, né? Então a gente poderia pegar aí o Boulos, o Freixo, né? Enfim, né? Temos vários aí políticos de ordem liberais, tá? Só estou usando como exemplo, sem julgamento nenhum. É só de ordem explicativa esse vídeo, tá? Então vamos lá. Pauta econômica. Quando... O que é pauta econômica? Quando, né? Você faz uma análise, né? Do ponto de vista da economia, Somente pensando na economia, tá? A gente também vai dividir a sociedade aqui de duas formas. Liberais, tá? E intervencionistas. Mas, professor André, não tem gente que se diz, né? Liberal nos costumes, né? Na ordem moral. E... Intervencionista, né? Aqui na ordem econômica. Como também o contrário. Tem gente que se diz, né? Liberal na economia e conservador nas pautas morais. Sim. Porém, isso é uma grande confusão. Vamos entender primeiro os conceitos, né? Para depois, lá na nossa live, a gente discutir esses paradoxos aí, né? De análise, tá? Então vamos lá. O que é que seriam os liberais na ordem econômica, tá? Eles acreditam que o mercado, tá? Ele vai regular a si mesmo e a vida social. Então cabe ao mercado, tá? Regular tudo da vida social. Tanto a vida das pessoas, né? Quanto a vida material e econômica das sociedades, tá? Eles vão ter como dilema, né? É como um valor máximo, e é um valor moral também, a ideia de meritocracia, tá? Então, cada um está num lugar da sociedade, num local, né? Se você estudou, se você trabalhou e você é rico, isso é um mérito seu, né? Numa sociedade liberal, tá? Também não vou discutir meritocracia, tá? Só estou mostrando para vocês aqui que os liberais defendem essa noção de meritocracia, tá? Eles defendem o individualismo, né? Que cada um deve correr atrás da sua trajetória e da sua biografia de vida, tá? Eles defendem que o mercado, esse mercado aí, né? Ele é maior do que o Estado e deve ser maior do que o Estado, tá? E defendem empresas privadas, né? E políticas de privatização, tá? Os intervencionistas, né? Que também podem ser chamados, tá? Segundo o século XX, né? De modelo queneisiano. Opa, queneisiano, tá? E aqui nós temos um modelo aqui mais liberal, tá? Que também tem o nome... Queneis, né? Foi um grande pensador do século XX, que defendia a intervenção do Estado e, sobretudo, ali durante os anos 20, né? Com as crises dos anos 20, a famosa crise de 29, né? E ele defende como solução a intervenção do Estado na economia, tá? Então, por isso que eles são chamados de intervencionistas, correto? Tá? Então, vamos lá. Eles defendem que o Estado deve ser o gestor da economia e da vida social, tá? O Estado deve agir economicamente para minimizar as desigualdades sociais, né? Ou a desigualdade social, tá? Então, eles acreditam que há uma desigualdade social, que é uma construção histórica e que ela deve ser minimizada para que a economia possa fluir de ordem natural, tá? De ordem social, né? Desculpem, tá? Eles defendem um modelo que é mais coletivista, né? Coletivista em qual sentido, gente? Normalmente, os modelos keynesianos, né? Eles também são chamados... Por isso que eu coloquei aqui coletivismo ao contrário de individualismo, né? Eles são chamados, né? De modelos de nacional-desenvolvimentismo. Então, o Estado tem que promover o desenvolvimento social. Normalmente, você tem ali... Você tem aqui no Brasil Vargas, que defendia esse modelo intervencionista, nacional-desenvolvimentista. A própria ditadura militar no Brasil, tá? Os presidentes ditadores militares, eles defendiam essa visão do nacional-desenvolvimentismo também, tá? Para eles, o Estado é maior do que o mercado, tá? O Estado deve dominar, deve domar o mercado, tá? E eles defendem as empresas públicas, como fomento do desenvolvimento social, tá? Então, vamos lá. Agora, a pauta de ordem social, tá? Nós vamos ter aqui os defensores do Estado interventor, que tem a ver também com a pauta de ordem econômica, tá? E também tem a ver, como a gente vai ver na nossa live, segunda-feira, com a pauta de ordem política, tá? Até porque isso aqui é a política agindo sobre a sociedade, tá? E os defensores do que a gente vai chamar aqui de Estado mínimo. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Os defensores do Estado interventor, eles entendem o Estado, né? O governo, Estado com E maiúsculo, né? Como promotor de políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais, tá? Eles são defensores de políticas de cotas, né? Para negros, pobres, mulheres, né? Até porque eles dizem que nós temos aí uma herança para com a escravidão, né? Uma herança para com problemas, né? Que historicamente nós temos ligados às desigualdades sociais, desigualdades de oportunidade, tá? Eles defendem leis que regulamentariam o ensino, tornando obrigatório dar voz, Vamos trocar aqui, ó, dar voz, tá? As minorias sociais, hoje, historicamente, tá? Então, é muito comum essas pessoas, né? Elas defenderem, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino de história da África, a obrigatoriedade do ensino de história dos ameríndios, correto? Então, vamos lá. Eles defendem também que é obrigação do Estado, tá? Para com a sociedade questões de saúde, educação e alimentação. Devem ser garantidos pelo Estado, pelos governos, tá? E hoje, né, se fala muito dessa questão da renda mínima, né? O que seria a renda mínima? Agora a gente está vivendo a pandemia, né? O governo estabeleceu aí, né? O governo, junto com a oposição, os políticos, né? A classe legislativa, né? Impôs aí, né, ao executivo que você forneça, né? Que o Estado forneça à sociedade, nesse momento de pandemia, um valor aí, uma renda de 600 reais, tá? Essa discussão da renda mínima é uma discussão que ocorre há muitos anos e que foi fomentada pelo Eduardo Suplicy, um político que está ligado, né, historicamente ao PT, tá? Mas é uma discussão que também aflorou, né, muito na Europa, nos anos 80, 90, tá? E, inclusive, eles defendem uma ideia de renda mínima universal, tá? Para além dos Estados nacionais. Então, vamos lá. E os defensores do Estado mínimo, né? Eles acreditam que o Estado deve ser diminuído e ter menos responsabilidades e menos atribuições, tá? Defendem, são defensores aí de projetos como Escola Sem Partido, né? Eles dizem que a educação, ela está cheia de ideologias, né? Então, eles defendem essa questão aí do Escola Sem Partido. E eles defendem que o Estado e os seus braços, os serviços públicos, eles tendem à corrupção. Então, tem uma discussão de ordem moral aí também, tá? Então, por que é importante discutir isso? Porque amanhã, amanhã não, na segunda-feira, na nossa live, quando a gente for falar de direita, aí é que eu fiz umas coresinhas aqui, né, representando a direita no Brasil hoje, né, verde e amarelista, né? E a esquerda que é associada ao vermelho, né? Quando a gente for discutir essas ideias de direita e esquerda, a gente tem que lembrar que isso aqui tem uma origem na Revolução Francesa, tá? Lá no século, no final do século XVIII, tá? É a revolução que forjou, que formatou aí o nosso mundo contemporâneo, tá? Pelo menos nos vieses políticos, tá? Nós vamos ter que fazer essa explicação histórica, né? Explicarmos que existe uma passagem de uma sociedade baseada no estamento, no status para uma sociedade burguesa, né, que valoriza as forças econômicas, tá? Nós vamos ter que falar da mobilidade desses atores políticos, né? Gente, no Brasil é muito complicado, né? Aí eu já vou falar aqui da dificuldade do uso desses termos, né, direita e esquerda. Porque, por vezes, né, acontece muito dos nossos políticos, né, isso é muito comum, dos nossos políticos mudarem de lado, né? Eles mudam de lado. O cara tá lá na esquerda e vai pra direita, o cara tá lá na direita e vai pra lá na esquerda mais radical. Então, o que que eu fiz pra vocês? Aí eu só não vou apresentar aqui no vídeo, não. Só vou apresentar na segunda-feira. Eu fiz o quadro, né, de um trabalho imenso organizando os principais partidos políticos do Brasil e tentando, né, colocá-los aí com essa divisão de esquerda e direita e centro. E eu faço uma divisão a mais. Eu coloco centro, esquerda, extrema-esquerda, centro, extrema-direita e direita, tá? E eu ainda coloco centro-direita, tá? Deu, trabalhou, tá? Pra fazer isso. Mas lembrando a vocês que, por vezes, os atores políticos, né, e no Brasil isso acontece muito, né, eles mudam de lado, né, mudam as suas pautas, né, mudam as suas concepções de mundo, tá? Não é uma crítica, não. Eu acho que nós estamos sujeitos a isso enquanto seres humanos, né? Mas a gente sabe que no Brasil não é só por isso, né? No Brasil eles mudam de lado por interesses, né, de acesso a verbas públicas. Aqui no Brasil há uma tendência, né, dos políticos quererem estar sempre com quem está no poder, né? Então essa é uma questão tipicamente nossa, tipicamente brasileira. Então é isso, gente. Eu só queria fazer esse vídeo pedagogicamente pra que a gente se prepare pra nossa live, segunda-feira, 19 horas, no meu Facebook, tá? E pra que a gente tenha esses instrumentos pra que a nossa discussão possa ganhar em qualidade. Beijo, beijos em todos e todas e um excelente final de semana pra todos e todas.